E aí galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Resident Evil Director's Cut. Bom galera, agora a gente ingressa aqui na parte 9 da nossa série. Ok, a gente chegou no laboratório então. Peraí que eu... Eu fiz uma coisa errada aqui, eu acho que eu vou pegar a Renegum porque... Isso mesmo. Agora vai ter zumbi aqui dentro, eu vou... Gastar um pouco dos tiros da Renegum. Eu vou guardar essa shotgun aqui. Acho que esse disco aqui eu preciso também. Onde é que eu soquei ela, mano? Aqui. Olha, já estourou. Nossa. Tô com sorte, hein. Eita, mano. Festival de cabeça de zumbi estourada. Slides. Caramba, o inventário já tá cheio. Tá trancada eletronicamente. Tá trancada eletronicamente. Nossa. Olha aqui, mano. Essa Renegum hoje tá que tá, hein, mano. Tá uma beleza isso aqui. Tá. Tá. Eu vou ver o que que tem nessa porta aqui. Carta do pesquisador para Ada. Olha ali a senha. Que cem estranha, mano. John Ada. Acho que é isso daí. Carta do pesquisador. Deixa eu ligar isso aqui pra ver. Isso aqui é a luz ultravioleta, eu acho. Three Apple Men Woman. Ah, qual é o código lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver o arquivo de novo aqui. Cadê os arquivos? Cadê os arquivos? Cadê os arquivos? Eu queria pegar o arquivo de novo, mas onde é que ele foi? Ah, ali ó. Beleza. Ah, mas o que tá escrito ali não tá aparecendo aqui, ó. Mais paint, beleza. Nossa, mais um. Agora acabou. Deixa eu sair aqui agora. Nossa, nem sabia pro dia que eu ia ali. Será que é aqui que tem que usar isso? Não. Esses dias que eu sei que serve pra destravar essa porta aí. Nossa, o grito desses zumbis é bizarríssimo, mano. Cara, essa arma aqui tá uma beleza hoje, hein, mano. Tá doido? Não sei agora onde é que eu entro. Entrar aqui pra ver. Ó, mais um. Diz que eu ia, ó. Nossa, tô lotado. Ah, aqui o computador. Windows 95. Ou Windows 98. Agora, agora era John, né? Deixa eu ver se é isso daqui. Acho que era assim. Ah, achou. Ah, achou. Só tem que ver o certo isso aqui, galera. Deixa eu ver se é esse daqui. Ah, desbloqueiou o B3, ó. O B2 é outra senha. Cara, olha aí, mano. continue estourando a cabeça desses miseráveis, os zumbis são bem mais fortes que os outros toma, vou entrar aqui agora, aqui usei a chave do laboratório, só serve para cá vem aqui ver onde é que vai ó, perdi forte meu esse ta fortinho hein olha esses zumbis aqui são muito fortes cru, mas essa arma aqui ta tirando também hoje porra, nem sei onde é que eu vou agora vou tentar entrar aqui primeiro para ver ah, aqui vai ter um puzzle hein galera tem que tapar ali em cima, acho que ele sai gás e aí 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 eu acho que é isso e aí Ah, aqui a gente vai pra outra sala, galera Ah, aqui ó Código de passe número 2 Opa Tem que ver onde é que tem as outras máquinas, galera, pra pegar Os outros códigos Será que tem mais coisa aqui pra pegar? Nossa, achei que tinha Destravei a porta Meu Deus Eu mato, mato, mato Sempre zumbi aqui, meu Como assim? Vamos ver pra onde é que essa porta leva aqui Meu Deus, eu não tenho Aqui tem que ter chapigã, mano Que isso, velho Dei um tiro ali, apareceu um monte, mano Tá doido? Ó, achei mais um baú Opa Vou guardar essa arma aqui Essas munições de Magno aqui Eu acho que eu também vou guardar, mano Eu vou usar isso daí E aí Eu acho que eu vou guardar, mano Vou entrar naquela porta lá agora, mano. Onde é que vai me levar aquilo? Só dar uma olhada aqui em cima antes. Aqui é uma porta de emergência. Agora vamos ver aqui. Nossa, que bicho bem forte, mano. Nossa, larga uns verme, ó. Nossa! Nossa, larga uns lá. N Ochada. Tá, tá, tô. N Ochada. Tá, tá. Ele vai a dizer que eles vão ligar vocês. Nочa. Tô. Tá, tá. Tô. Tô. Tive umas áreas que não tem energia, hein? Tem que usar de novo. Nossa, que merda isso aí, meu. Bicho desgraçado, meu. Nossa, eu já pegamos uma merda pra isso aqui, meu. Não mata nada. Não mata nada. Tive uma merda. Tive uma merda. Tive uma merda. mas está errando tudo velho os caras são miseráveis e aí e aí e aí e aí e aí Caramba, mano Uma bateria Eu acho que foi certo eu ir aqui primeiro, não tô me lembrando muito bem onde é que eu tenho que ir agora Mas eu acho que foi certo que eu peguei aquela bateria ali Porra, mano, mas que droga de câmera, ô câmera miserável Pô, se eu matar esses bichos eu vou ficar sem bala aqui, que isso Sair desse inferno aqui Que loucura esse lugar aí Nossa, barulho irritante nesse lugar também Não tem uma bateria agora, eu não sei onde é que eu uso não Assim mesmo Descobri agora onde é que eu tenho que ir Um pouco perdido aqui O cara mata, mata, mata zumbi, sempre tem zumbi aqui Aqui falta o terceiro código Bom, eu acho que eu vou Essa parte que vai ser um pouco mais curta, galera Porque eu tô um pouco perdido E aí eu não Olha aí A sala aqui eu não tinha entrado ainda não, hein Nossa, que chato e ganha bem fraca, meu Agora ele morre Olha isso, cara Meu Deus, mano Ah, aqui é outra máquina, ó Onde é que tá o outro disco? Aí é que tá Falta um disco, mano Vou procurar ele Aqui eu já tava também Aqui não é Ah, tem uma porta lá em cima Perto de um baú Logo quando eu entrei no laboratório Eu acho que eu não cheguei a entrar Deixa eu ir até lá Vamos ver Aqui em cima Ah, essa aqui tá trancada eletronicamente Eu vou entrar no baú aqui, galera Vou, então Encerrar aí a Parte 9, eu acho que da nossa série Bom, é isso aí, então, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que acompanharam a gameplay Não se esqueça de deixar seu like E seu compartilhamento Para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e Falou!